Fala pessoal, o Clássico de hoje trazendo mais um vídeo e bom pessoal trazendo aqui Mas mano, esse vídeo é diferente pra caridade, eu sei que vai ter gente me xingando pra caramba Porque eu vim ensinar hoje vocês a utilizar o bug de voar, sim, de voar na LBSG Cara, muito simples, primeiro você vai ter que usar o Morph da Galinha, que é esse ovinho vermelho Você vai ter que ter comprado ele, né, ou o sabor lá, tanto faz foda assim Você vai ter que ter ele e vai ter que ter Morphado pra ele, mano, é Morphado, quer dizer pra Ranger, velho Pra Ranger Galinha, tá ligado? E basicamente você vai entrar voando ali na partida, você não vai, tipo, entrar caminhando que nem os outros Você vai entrar voando, aqui ó, assim ó, vai entrar na partida Deixa eu entrar aqui na partidinha, nos esquemas rapidão Pronto, entrei, vocês podem ver que no botão aqui de voar, ele continua voando aí, ó Vai até começar já, velho 4, 3, deixa eu tirar a vida da terceira visão, velho Começou a partir de eu tô voando, velho Caralho, mano, o ruim é que não tem como descer É, ainda não tem como descer, ó Não tem como subir, nem descer, só você vai ficar aqui em cima, velho Serve pra ganhar coin, né, pelo menos ninguém te matar, né, velho Ninguém subir aqui, tá ganhando coin pra caramba Tá, esse é um hack, não, não é hack, é um bug da LBSG, então é culpa dela Então, galera, o vídeo é curto, é muito simples Você vai ver se é porra aí mesmo, botar o Morph da Galinha Que você vai voar aí, que nem uma puta louca voadora, velho Então, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, valeu, falou Eu acho que vou ganhar a partir daqui ainda, hein, velho E tchau